Eu sempre fazia meus arremessos com perfeição. Quando Ron, o capitão do time de basquete, me passou a bola, me esforcei para não perder até chegar no garrafão. Meu pai sempre disse que um time vencedor precisa de jogadores trabalhando juntos. Não era sobre mostrar para todos o quão bem eu arremessava, dava assistência ou rebote. Não era sobre ser a estrela, e sim jogar em equipe. Ron estava impressionado, tenho que admitir. Mesmo sendo um calouro, era óbvio que eu não era apenas bom de arremesso. Eu também trabalhava bem em equipe. Mas tinha um cara, Jasper. Dava para ver que ele não gostava de mim. O nanico quer arremessar, ele gritou. Vamos ver se ele sabe pular. Então mostrei para ele, e para todos. Quando a lista finalmente saiu, meu nome estava no topo. Michael, Armador Reserva. Meu pai estava tão orgulhoso. Toda vez que limpava os corredores da escola, me dizia que sempre olhava meu nome escrito. Queria contar a todos que era seu filho. E eu também queria. Mas ele me disse que era melhor ninguém ficar sabendo. Pois eu estava em uma escola particular, com um incrível programa de esportes. Meu pai queria que eu fosse escolhido por um agente ao me graduar. Enquanto isso, ele não queria que eu fosse provocado, por ele ser o zelador da escola. Eu realmente não importava. Se meu pai estava orgulhoso de mim, eu estava ainda mais dele. Ele trabalhava tanto para colocar comida na mesa. Era um cara honesto. Satisfeito com seu trabalho, já que filhos de funcionários não precisavam pagar. Um dia, o resultado dos arremessos saiu. Meu pai queria preparar um jantar especial para nós. Enquanto cozinhava, olhei ao redor de nossa pequena casa. A tinta estava descascando. Só tinha um quarto com a cama de meu pai. Eu dormia no sofá, que era ao lado do fogão da cozinha. Meu pai estava tão animado que derrubou óleo no fogão inteiro. Quando fui ajudar a limpar, ele gritou. Não use esse pano! Tarde demais. O pano em minha mão passou pelas chamas e pegou fogo. Rapidamente joguei na pia. Eu limpo o laboratório de ciências com esse pano! Meu pai ainda gritava. Então ele riu. E eu ri também. Mesmo quase queimando nossa pequena casa, tivemos uma refeição fantástica naquela noite. Tá, foi só salsicha queimada e ovos murchos. Mas meu pai e eu rimos e fizemos planos para o futuro. — Só mais quatro anos, filho — ele me disse com os olhos brilhando. — Tenho certeza que um agente vai te pegar rapidinho e vamos ter uma vida melhor. Ele tinha tanta esperança. Mas quando vejo meu pai agora, depois de seis meses, mal reconheço ele. Ele não é velho, mas suas costas estavam todas tortas como um. Ser o zelador também era bem trabalhoso. Muitas crianças eram ricas, acostumadas a ter tudo feito por elas. Atiravam o lixo na lixeira, que quase sempre caía no chão. Sempre deixavam comida nas lixeiras da cafeteria e nunca pensavam em jogar no lugar certo. Não tinha motivo para deixar panos no chão, porque ninguém limpava os pés sujos antes de entrar. No momento que todos iam para casa, a escola parecia uma zona de guerra. Meu pobre pai era o único que limpava. Mas, para ser sincero, não era tão ruim, até Jasper saber de nós. Durante a iniciação dos novatos, ele pensou que seria legal invadir a sala dos funcionários. Nos disse para mover as coisas de uma mesa para a outra. — Me sigam! — Jasper sussurrou para o time. Nós rastejamos pela escuridão da escola até a dita sala. Ele conseguiu abrir a fechadura da porta. Eu estava nervoso e suando o tempo todo. Não queria ser expulso. Acabei de chegar. — Não acho que é uma boa ideia — disse para Jasper. Até Ron concorda comigo. — Qual é, cara? Não seja um covarde — ele respondeu. — Eles não vão nos expulsar, porque temos uma chance de ganhar o nacional este ano. Vai, seus covardes! Por mais que tentei ser rápido e quieto, o resto do time não foi. Fizemos muito barulho. Então fomos pegos pelo zelador da noite. Ele chamou o diretor que chamou nossos pais. Foi quando todos descobriram que eu era o filho do zelador. — Michael — disse o diretor, meio desapontado. — Esperava mais de você. Pensei que essa escola significava mais para você e seu pai. Sorte que nos livramos só com uma semana de detenção. Meu pai me olhou e entendeu na hora. Eu só queria ser aceito. Enquanto saímos, o pai de Ron deixou sua carteira cair. Meu pai pegou e devolveu. — Acho que você derrubou isso, senhor — disse com um sorriso. O pai de Ron voltou e agradeceu. Mas Jasper teve coragem de dizer — Ainda bem que estamos aqui. O pai do Michael não roubou porque estávamos olhando. Aposto que ele queria roubar todo o dinheiro e a carteira também. Meu pai ficou vermelho. E eu queria socar o Jasper. Mas meu pai me segurou. — É por isso que não queria contar para eles — ele disse com calma. — Mas acho que Ron e seu pai o ouviram também. Depois daquele dia, Jasper ficou mais maldoso. Todo dia ele fazia a maior bagunça que podia. Virava latas de lixo. Arrastava mesas e cadeiras por aí. Jogava suco no chão. Até esvaziava as caixas de giz dos professores. — Vamos fazer esse zelador merecer cada centavo que ganha — dizia com malícia. — Não fazemos caridade aqui. E todos os dias era meu pai que limpava tudo. — Não liga para ele — Ron disse em uma semana depois. — Ele só está com inveja e preocupado que você é melhor. Tentei ignorar tudo. Mas sabia o quanto meu pai trabalhava. Então comecei a jogar bola com tudo o que tinha. Só para mostrar que merecia estar na escola e no time. Certo fim de semana, Ron deu uma festa em sua casa. Foi ótima. Seu pai até mostrou sua coleção de espadas. Alguns de nós ficamos para ajudar a limpar depois. Mas no dia seguinte, Ron perguntou para o time. — Algum de vocês tocou em uma espada japonesa engravada em ouro? Ela sumiu depois da festa. Ron nem estava olhando para mim, mas Jasper estava. — Se tem um ladrão aqui, já sabemos quem é. — Michael é o único que precisa de grana aqui. Estava chocado com suas palavras. — Como se atreve a colocar a culpa em mim? — Ei, finalmente respondi. É verdade que sou filho do zelador. E que sou pobre. Mas ao menos somos honestos. Mas Jasper riu. O que eu não sabia é que todos no time estavam odiando Jasper tanto quanto eu. Dois dias depois, estávamos surpresos de ver o pai de Ron lá. — Eu sei quem roubou minha espada. Disse com um grito. — Eu quero que todos venham comigo como testemunhas. Seguimos ele bem confusos. Ele encontrou o diretor que tirou um bolo de chaves da gaveta. Meu pai estava limpando o chão da sala. — Com licença, senhor — disse Ron. — Você poderia vir conosco, por favor? Meu pai me olhou confuso, mas seguiu. Chegamos até os armários. E o diretor parou no 55. — Ei — Jasper disse de repente. — O que pensa que está fazendo? Esse é meu armário. O diretor não disse nada, mas o pai de Ron se virou para olhar Jasper. — Eu sei que você pegou — ele disse. — Sei que estava planejando colocar do armário de Michael. — Escutei você falando que iria fazer ele e seu pai serem expulsos da escola. Jasper tentou protestar, mas o resto do time interrompeu. — É — disse Greg. — Esse era o plano. Ele disse que ia colocar a espada no armário do Michael depois do treino hoje — disse Peter. — Não é verdade. — Esses idiotas estão mentindo — gritou Jasper. — Mas o diretor já tinha aberto o seu armário. Ali, bem no fundo, atrás dos livros e uma jaqueta, estava a espada japonesa, encostada ao lado de um par de tênis. — Não sei como foi parar aí — protestou Jasper. — O pai de Michael deve ter colocado ali. Ele é o zelador e pode abrir os armários. — Não — respondeu o diretor. — Eu sou o único com a chave mestra e levo para casa comigo todos os dias. — Você não pode fazer nada comigo — disse Jasper, como último recurso. — Você precisa de mim no time. Temos um jogo amanhã. Uma hora depois, os pais de Jasper chegaram. Ficaram 30 minutos gritando e gritando. No fim, Jasper foi expulso. Nosso treino continuou aquela noite. Ron teve que fazer mudanças em seu jogo, pois Jasper não estava mais lá. — Você vai jogar amanhã — disse Ron. — Você consegue. Tinha muito drama acontecendo ao mesmo tempo. Mas no dia seguinte, tive meu primeiro jogo para valer. Foi brutal. Fiz o melhor para dar um arremesso limpo para Ron toda vez que podia. Mas o jogo estava empatado, faltando cinco segundos. Eu era o único no garrafão. Ron estava sendo marcado por dois jogadores. — Ei, Michael! Ele gritou e me jogou a bola. Eu peguei. O tempo estava passando. Tinha que fazer o lance. Do nada, não conseguia mais ouvir nada além do meu coração batendo. Eu pulei. A bola saiu de minhas mãos, girando lentamente. Todos olhavam a bola no ar. E todos prenderam a respiração. Então, ao ouvir a bola escorregar na rede, todos os sons voltaram. As bancadas explodiram com aplausos. Eu consegui. Ganhamos. Todos no time vieram sorrindo, gritando e chorando. Meu pai também estava lá. Corremos de volta para os armários, ainda pulando de alegria. Então meu pai e eu ficamos cara a cara com o pai de Ron. — Boa jogada, Michael — ele disse, me dando um tapinho no ombro. Então apertou a mão de meu pai. — Oi, sou Jorge, o pai de Ron. Um prazer te conhecer formalmente. Você tem um filho honesto e responsável. Posso ver que puxou de você. Vou direto ao assunto. Sou muito ocupado. Preciso de um assistente. Mais do que tudo, preciso de um homem honesto que trabalha em equipe. Você aceitaria o trabalho? Meu queixo caiu. Vi eles apertarem as mãos. Também vi o diretor com um sorriso orgulhoso. Em apenas algumas semanas, nossas vidas mudaram totalmente. Meu pai não era mais zelador. Nós mudamos para um lugar maior. A tinta não estava mais descascando. Até consegui meu próprio quarto. Mas não vamos nos esquecer de onde viemos. Ele disse e eu concordei. Mas não importa o que aconteça. Meu pai sempre vai ser um homem trabalhador e honesto. E eu, quando crescer, quero ser igual a ele. O que achou de minha história? Deixe nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e compartilhar. E não se esqueça de curtir e compartilhar.